Ah, tá. Ah, então me faça o favor, pode mandar entrar a candidata, ok? Estou aqui aguardando, obrigado. Olá, boa tarde. Você é Danúzia? Eu sou Danúzia. Pode sentar aqui, por favor? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É, você veio para a vaga de copeira? Copeira. Ah, tá. Eu vou explicar pra você. Nós somos uma empresa já com mais de 25 anos, né, no ramo, e estamos contratando copeira, né, com um salário muito bom de 4.500 reais. Temos também assistência médica, odontológica, oferecemos vale-transporte, vale-alimentação, enfim, é uma empresa que oferece, né, todas as comodidades para que o funcionário trabalhe feliz e bem, porque a pessoa, para trabalhar, ela tem que estar bem remunerada, né, e a única exigência nossa é que o funcionário vista o uniforme da empresa. Será que você opõe a usar o uniforme da empresa? Ele é super confortável, né? Então eu vou até pedir um cafezinho pra gente tomar. Só um minutinho. Dona Paula, por favor, só me traga dois cafés aqui na minha sala, por favor. Ok, obrigado, viu? Inclusive, essa nossa funcionária, ela vai se aposentar. Eu estou contratando uma copeira pra substituir a nossa querida Paula, né, que trabalha já há muitos anos com a gente. Ô, Paula, por favor, só me traga. Essa aqui é a Paula, que é dona da Núzia. Esse é o uniforme? Uniforme da empresa. Quantos anos você trabalha com a gente já? Há mais de 25. Ah, tá vendo? E usando o uniforme. Esse é um dos uniformes, né? Um dos uniformes. É uma roupa de grife, né? Dá uma voltinha, pela vez. Eu gostei desse uniforme. Não? Não, mas a senhora não vai usar esse aí, não. A senhora vai usar esse aqui, ó. A senhora vai usar esse aqui. Eu gostaria que a senhora provasse, inclusive. Nunca. Como não? Como o motivo da graça é um uniforme bonito que eu sou executivo da empresa, eu também uso salapestino. Eu também uso uniforme. Todos nós aqui usamos, ó. Dá uma olhadinha. Eu não estou entendendo, Paula, o riso dela. Eu sou diretor da empresa, também uso uniforme. A nossa empresa é muito conceituada no ramo, há mais de 25 anos. Porém, nós temos uma regra básica que tem que usar o uniforme da empresa, né? Todo funcionário tem que usar o uniforme da empresa. O senhor tem já experiência no ramo já de administração? Sim, sim. Já? Eu vou, eu vou, inclusive... Pois não, seu beijo, amigo. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se está tudo certo aqui. Espera só um minutinho. Está tudo, tudo certo, então. Ô, beijo, amigo, pode ir, tá? Se eu precisar, eu te chamo, ok? Sua sua disposição, senhor. Pois não, obrigado. Então eu vou mostrar para o senhor o uniforme que o senhor vai usar aqui na empresa, né? Seria esse uniforme, que é padrão, né? Cor preta. Como não é? Não. Você tem que usar o uniforme da empresa? Não, não. É super moderno, inclusive, é confeccionado por uma gripe. Eu vou falar para ele, que está trabalhando no senhor, isso aí, minha esposa vai falar o quê? Que eu sou o quê? Inclusive, até eu, vou mostrar para o senhor, eu sou dono da empresa, até eu uso o uniforme. Até eu uso o uniforme. Dá um lado, viu? Até eu uso o uniforme. O uniforme aqui é primordial, porque a nossa empresa é uma empresa de grifes, senhora entendeu? Então, nós usamos o uniforme da empresa. Todos os funcionários usam o uniforme da empresa. Então, pois não? Com licença, dona Vivi. Faça a rua. Com a casinha. Pois não. Você quer dona Vivi, não é? Você é funcionária? Olá. Oi, Vivi, pode deixar aqui? Obrigado, viu, Vivi? Então, na verdade, a dona Vivi, ela foi promovida. Ela vai para um outro departamento, né? Então, trabalha já muitos anos com a gente. E aí, a vaga, a senhora vai preencher a vaga dela. Não, não. Obrigada, obrigada. Como não? Não, não. Calma, peraí. Calma, peraí. Nem expliquei para a senhora ainda. Obrigado, dona Vivi, só estou dispensada, tá? Não estou dispensada, como é isso? Tá, muito obrigado. Inclusive, eu tenho um uniforme aqui que a senhora vai usar. Se a senhora puder experimentar para a gente ver como é que fica. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí não é emprego, não. Não, não. Que isso? Inclusive, até eu que sou proprietário da empresa eu uso uniforme também. Até eu uso uniforme. E você vai gostar porque nós somos, na verdade, uma família. Não é nem uma empresa, é uma família. Somos muito unidos, né? Trabalhamos aqui em harmonia. Com licença. Dona Vivi, por favor. Com licença. Dona Vivi. Essa aqui é dona Vivi. Olá, tudo bem? Dona Vivi, a Marlúcia, ela vai ocupar a sua vaga? Eu estava explicando para ela que você foi promovida, né? Muito bom trabalhar aqui. Sério? É. É uma família. É uma família, é isso mesmo? Você, todo mundo trabalha assim? Unicópio. Isso. Ah, isso é básico, né? É a regra da empresa. Ah, sim. Seria no caso esse? Não, esse não. Esse é o dela, né? Esse daqui é o seu, é. Inclusive, eu vou até pedir para você... É a roupa preta. É básico, é preto, né? Eu vou pedir para você experimentar, né? Ah, experimentar? Pode experimentar, não tem problema. Aceita? Assim. Olha, olha a qualidade do tecido. É maravilhoso. É renda pura. É renda pura com gripe, né? Inclusive, se precisar de algum ajuste, a gente tem o nosso personal style, que ele faz os ajustes que você sabe. Vivi, muito obrigado. Está dispensada, viu? Espera que eu vou abrir a porta para você. Só um minutinho. Espera só um minutinho. Ô, Vivi, por favor. Licença, doutor Luiz. Tchau, seja bem-vinda. Vivi, depois você me traz um café fresco, tá? Sim, sim. Pode deixar, doutor Luiz. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.